Olá, eu sou o Lucas Fiovedi e hoje eu vou fazer uma receta de um pudim de queso. Mira, este pudim é muito, muito rico. A mim me encantam os pudins, então eu recomendo que você faça, que todos vão se encantar e faça para a venda e para a sua família também, sim? Para começar a receta, que é muito simples, vamos colocar em um bol, vamos tamizar seis yemas. Então, vou tamizar as yemas para sacar o olor ao huevo que tem as yemas, para sacar a película que tem envuelto as yemas. Então, vou colocar na tomizadora, vou fazer um hueco, não posso passar a cuchara, nem para cima, nem para baixo. Vamos deixar escurrir todas as yemas e depois vamos agregar aí quatro claras de huevo. Vamos agregar também 75 gramos de queso parmesano rallado. Depois vamos agregar 180 gramos de azúcar refinada e também meia cucharada de vanicia. Depois de agregar estes ingredientes, com um mixer vamos batir. Se você não tem um mixer, pode ser na licuadora também, sem problema nenhum. Vamos a misturar bem tudo. Depois que eu misture bem tudo, vamos agregar 200 ml de leite de vaca e 600 gramos de crema de leite. Vamos misturar agora com o fuê para que não tenha muitas burbujas de aire, porque eu quero meu pudim liso, sem burbujas. Então, depois que eu misture bem, aí eu tenho a receita do pudim lista. Vamos agora fazer o almíbar de caramelo para colocar no molde. Para fazer o almíbar de caramelo, em uma olla vamos colocar 130 gramos de azúcar refinada ou azúcar cristal. Vamos levar ao fogo e vamos a misturar a veces até obter um caramelo. Este caramelo tem que se quedar com color dorado, mas não muito escuro, porque se você deixa se quedar muito escuro, se queda amargo. Então, não é bom o sabor. Então, vamos deixar o caramelo dorado e, neste momento, vamos agregar 30 gramos de água. Vamos misturar bem com a cuchara até envolver tudo, juntar o água com o caramelo. Depois disso, vamos colocar no molde para pudim. Vamos colocar aí e vamos deixar esfriar. Depois de esfriar, vou agregar aí a nossa crema que fizemos para o pudim e vamos agora levar em baño maria. Para isso, eu vou usar um molde mais grande que o molde do pudim. Vamos colocar aí dentro do pudim e depois vamos alhançar, alhançar assim, e colocar até a metadeira, na verdade, água hirvendo, sim? E depois levar ao horno precalentado 180 grados. Este pudim vai se quedar no horno mais ou menos aí como uma hora, para que este este listo, sim? Depois que sacamos do horno, vamos deixar esfriar, que é muito importante que você deixe esfriar, para depois sacá-los do molde. Porque se você saca ele muito caliente, ele se quiebra, se rompe totalmente porque ele se queda muito blando quando está caliente, sim? E se você não é inscrito em meu canal, se inscreva-se agora, clique na campanita para receber uma notificação. Toda semana temos vídeos novos aqui. E fora disso, também pode deixar um gosto aqui na receta, sim? E também deixar em comentários qual receta de reposteria que você quer aprender aqui, sim? Ah, lembre-se também que aqui abaixo há alguns enlaces para que você faça parte de meu grupo de Telegram e de WhatsApp, e por aí pode receber novedades de reposteria toda a semana, sim? E agora, então, vamos sacar o pudim, o grande momento, vamos sacar o pudim aí do molde. Sim, a mim me gusta, com o cuchillo, eu vou passar o cuchillo em volta para que, para que, para que este bem suelto o pudim, depois vamos a girar, a poner em um plato, sim? E vamos sacar o pudim, e aí temos nosso pudim maravilhoso, esse pudim se queda muito, muito rico, muito saboroso, ele se queda muito cremoso, e aí, só agora é deixar de enfriar, colocar na nevera para que se fique bem frio, a mim me gusta frio, mas você pode comer em temperatura ambiente mesmo, sem problema nenhum, aí, só deixar de enfriar e aproveitar este postre muito, muito rico. Você pode ser grande assim, ou pode ser pequeno também, para fazer para a venda, por exemplo, individuales, sem problema nenhum.